A CIDADE NO BRASIL Caros peregrinos, este tem sido um ano particularmente difícil para todos nós. Temos sido postos à prova em todas as dimensões da nossa vida com as consequências desta pandemia. Doença, isolamento, desemprego, dificuldades económicas, morte de pessoas queridas, suspensão de costumes que nos são caros. Até na forma como comunitariamente celebramos a nossa fé. Temos sido testados nas nossas forças e na nossa capacidade de resistência. Mas não podemos desistir. A escuridão e a incerteza que atravessam os nossos dias não durarão para sempre. Isto é o maior ensinamento da nossa fé que a mensagem de Fátima tão bem sublinha. O bem triunfará. O meu imaculado coração triunfará. Em maio passado, com sentido de responsabilidade pela saúde pública, tendo em conta a situação de pandemia, pedi-vos para não virdas a nossa tão querida peregrinação. Estava em causa a nossa saúde. E a vossa resposta foi exemplar. Como tem sido a resposta dos cristãos e da igreja toda neste tempo de pandemia, quer no respeito pelas regras definidas pelas autoridades de saúde, quer na expressão de ajuda ao outro nas suas fragilidades. Neste momento, em Portugal, estamos em estado de contingência e há um aumento muito significativo de doentes de Covid-19. Temos de evitar grandes ajuntamentos e multidões. Por tudo isto, na próxima peregrinação, 12 e 13 de outubro, teremos de ter algumas restrições para que a peregrinação, no respeito pelas indicações das autoridades de saúde, não constitua um perigo acrescido de contágio. Por força das circunstâncias, o número de peregrinos que poderão entrar no recinto será limitado. Não pode haver reserva prévia de lugares, mas haverá marcação de espaços que se podem ocupar para que seja garantida a segurança a todos os peregrinos presentes. O acesso ao recinto do santuário será acondicionado e entrarão peregrinos até se atingir o número máximo previsto no plano de contingência. Sei que para muitos que não poderão entrar, será mais uma prova dolorosa a enfrentar. Eu peço-vos que encaremos esta situação com fé e com responsabilidade cívica. Também para nós, responsáveis do santuário de Fátima, é doloroso ter de tomar estas decisões, já que a nossa missão é acolher todos. Contamos com a oração de todos. Estamos certos de que passado este tempo de pandemia, poderemos voltar a celebrar neste lugar tão significativo, sem as atuais restrições e com todos os que queiram vir. O santuário continua aberto todos os dias, com um programa de celebrações, permitindo que todos por aqui possam passar, mesmo fora das grandes peregrinações. Este será sempre um espaço que nos convida a sentirmos-nos acolhidos por esse coração imaculado, o coração da mãe, que é a expressão do imenso coração de Deus. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo?